Não percebo o que disse, nem a sua mensagem Então não carrega-se o teu rap, por isso não mandas mensagem Mas tu fazes passagem, o que fazes não bate Nunca bateses no rap, agora fazes os lados E não entres em stress, isso é rap ataque E sem ataque não há rap, como sem rap não há tag A cada passo eu dou, tentas vir atrás A cada passo que das, eu só te vejo atrás Tu tens gita, tu tens bote, tu tens uma boa bitch Eu tenho grupo e tenho voz, então expressa esse beat Até podes dizer que não, mas eu sei que tu gostas Fala bem na minha opinião, porque é que falas mal nas costas? Faço reggae, faço pop, faço rap, power beat Tu nunca abusaste um beat, ele é que é o jetty O wannabe, não sei o que és e tu não dirás que não Dá uma folha, uma caneta ou entro logo em ação Outra balde, nunca foste verdadeiro Tu és falso g-boy, para te crer interesseiro Então eu tô com a moca, com pagando Quanto eu tenho para comprar, dá-se o que eu pago Então tu estás fora da linha, estás fora do compasso Eu não sinto nenhuma rima, estou aqui no meu espaço E não te armes em bandido, tipo tu és ordinário Eu estou para agressivo e sou extraordinário Estou lavagem todos estes, é se possível Servais em rampas com mensagem falsa, é no cinto Eu te digo chateado boy, que ainda guardas recorde É que eu faço dita com isto, mas eu canto por amor O ingrediente é foda, tudo nos beats Juntamente é a minha próxima fama que me dão as beats Eu agradeço a elas, nas calmas sem dramas É para elas que eu piso potes e que giro boi camas E se ficas deprimido, dá-me o toque pi Não denumera o X não, na aba stocking É ressono tipo filtro, é que é cartão Não me dás piquetão, eu não te passo cartão É que até sei curtes, mas não curtes então adeus Tens web fans no Youtube, mas isso não faz-me um deus Mas esquece-te por aí, eu morro em três visitas Tenta mil de bundes e tu cinco mil só compitas Para que é que tu complicas, eu descomplico já Sou estravo e não tem men, mas dou-te um até já E tu sabes quem está cá, Mr. Brothers, 23 ladrões Acabando todas as carreiras, desistigas, altra bons E o mob não são destões, mas sem cor de rosa Marcada em papel, assorri para o Barbosa Se é para todos aqueles que te falam Ah, porque eu ganho por gosto e não para ganhar dita Olha, eu ganho dita com isto E faço isto por gosto, e se posso ganhar dita A fazer o gosto, porque não Pensa nisso Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri